Oi, 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 sou o SoFake, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje é um vídeo de Hardcore Games Eu espero que vocês gostem, talvez seja a volta do SoFake no HG Dependendo de vocês, vamos deixar bastante like aí se vocês querem que eu volte a gravar assim Eu tava com bastante saudade de gravar, então eu gravei uma HG meio que full assim Eu dei um bastante corte, na verdade, a game tem que estar com uns 55 minutos E tá 25 minutos, eu espero de verdade que vocês assistam tudo, porque é bem importante isso E é isso aí então, deixa seu like se você quer que eu volte aqui, deixa seu like, não, aqui Porque deixa seu like se você quer que eu volte a mais gameplays assim, de HG Porque eu tô me divertindo, eu vou ter que jogar me divertindo, não tô mais jogando pra ser bom Se alguém vai ficar boi e morrer, eu vou continuar postando, beleza? E eu também vou ter que postar HG porque eu entrei pra BDF, que é um clã muito da hora E o Euclidus, moleque, tudo lá sempre me apoiando, beleza? É nóis aí, eu tive uma conversa muito da hora com o Euclidus E ele me incentivou a voltar a jogar, o canal dele tá na descrição, porque ele é incrível E mano, é sério, deixa muito like, é isso, valeu, falou E fui São duas caras, eu pego o Mercurio Sou fake Minecraft e hoje tô aqui pra fazer mais um gameplay junto com o Jaxer Minecraft Fala galera, eu sou o Jaxer Minecraft Tudo bem com vocês? Esse cara tem um fantasma na camisa Muito bom, pesquinha, foda Muito foda Eu mó burro achando que eu era ninja, é você que era ninja, né? Sim, otário, lixo Achou que era ninja, não achou? Pena, não é Caralho, tá muito lag, eu tô foda, tá dando umas coisas de atraso Ah, otário, ninguém mandou gravar Uuuh, morre cara Tris Matei Ezer Qual é, é o blindex? Não, é o Z-Sult Qual é a cor dele? Calma, deixa ele até matar Se eu precisar de ajuda, eu aviso Vai roxando nos outros homens Aqui, ó Oi Não, 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 deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Você é retardado Matei, GF, cara Bora Lux, Lux Quanto aqui, ó, que esquisito Já passou cinco minutos Não Vip verde não renasce? Sei lá, mano É Isso aí é Preconceito contra grama Eles querem destruir Desmatamento Ó, Lux Vamos fazer aquele dozinho safado Que dá pra matar Ele é kangaro? É Não, você é ninja Estouro do boto O famoso estouro do boto Quando algo vai dar muito certo Você fala assim, ó Estouro do boto É, quando alguém me dá um hit muito certo Você fala Hitou um amigo Ah, linda Esse cara é magma Matei Nossa senhora O cara vai ficando muito bolado Pegar magma em Ele fez picareta de pedra Nossa, que foda Valeu, cara Valeu, cara Pra não dar tudo Sou basista Obrigado Cácero é privado Cheitado Concordo O Lux falou isso? Aham É porque ainda não foi comigo Além do pvp Não, você é ruim Você também faz 27 cliques por segundo Igual as lendas do Minecraft No, eu faço 32 Eu faço 37, mano Sério De verdade Deixa pra esse cara aí sair da frente Se tem um É um vip Aquele vip verde Que não renasce lixo É chato pra caralho Que agora ele fica na frente Vai, mata, Jackson Mata, Jacunça Você roubou minha kill De novo Não, eu nunca Tu sempre rouba kill, né, mano Você é o maior viciado Pra roubar kill Eu? Ainda me travou A lombada Caralho júnior Nossa senhora Corta aí O seu palhaço Ele tem skin do monarque, mano Monarque com cogumelo É um monarque 2017 Tu me dava mais item em mim do que no cara, mano Não, minha mira é boa, pô A minha mira é boa, pô Eu esqueci de te adder aqui no friend do Trigger Bot Do Naldus Eu lembro que no Naldus tinha isso Eu achava muito engraçado Que eu usava, tá ligado? Brincadeira, galera Nunca usei nada Ah, mas eu uso Quer dizer, não Nunca Legit Mas use um e assim, ó Sempre usei, saco Aqueles Aí nem vai acreditar Não, galera Brincadeirinha, assim Tudo trollagem Tu é ninja e não consegue roubar minhas kills Tô muito bosta Ah, velho Olha isso, velho Não, cara Eu não roubo suas kills Que roubo é minha? É diferente, entendeu? Eu tô matando o cara Então chega e dá 3 hitter E mata o cara junto, mano Vai, tá dando uma lagada É isso que eu tô falando Tu nem de ninja consegue pegar as kills Peguei, otário Tem ficha maior aqui E tem mausher, velho Não interessa Morre ele, é raiva Quais cortes? Calma É o Crazy Ah, o ninja teve em tu Legal, mano Chegou um cara atrás Manda esse VIP sair da frente Sério mesmo Fala assim Que a gente tá gravando Fala você, porra Eu tô matando o cara, né O idiota Sai fora Eu também é idiota Mas eu tenho que pegar Ah, legal Chegou um negreva aqui atrás Pega o negreva Ô, bicho chato Pra porra Que bom que você é muito AP Eu tô levando muito dano E recebi E tô dando muito dano É engraçado isso Pudeu exergar brigando Morri 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 Nossa, aqui é o crédito de God Rápido Nossa, cimera Meus inscritos viram isso Vem, dentro da caverna Dentro da caverna Caverna, mano É, é, é Esse cara mesmo Motherball, não sei o que Que isso, velho Esse cara O cara não leva nada Ele vai aqui Ele é um deus Tem esse VIP na frente ainda, velho Que moleque desgraçado Sai fora Puta esqueleto chato pra porra, moleque Não, esse cara é chato Caralho, o Boxer tá matando O Boxer dá mais dano e recebe menos, né Sai, esqueleto do que viado Me ajuda, Jaxer Ah, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou ficar muito puto contigo Comigo, por quê, mano? Porque você não me ajuda Ah, esse esqueleto é muito chato Cuidado, velho Matei Que matou, tá louco? Matei esqueleto A bruxa ali Deixa eu tacar a posição nele Joguei na água, vai Não, mano Tacou em mim a bruxa, velho Pegou nele, relaxa Meu Deus, mano Não é possível Não, é sério Não é possível Que um cara consiga tentar tanto, velho Ele vai sair, né? Não Nossa, velho Sai da frente, mano Que saco Ó a bruxa aí atrás de tu Vai tacar ali uma poison aí, ó Tacou De low nesse Não pegou em mim Ah, agora pegou A poison cai em mim, né? De novo Mano, bruxa é filha da puta Que é o bicho que tem, bruxa? Bruxa esqueleto Essas pessoas atacam de longe É foda Parece Esse cara de rich Ai, cara Parece que eu dou um tiro de álcool Tudo a ver Só acerto no cara que eu não miro Não Acerto no cara de trás Tem três negros pra sentar a frente Acerto lá da E eu sou o cara de trás agora Ah lá Tacou em mim A gente dá um por um minuto Poison também Meu Deus Droga de mim, bruxa A bruxa é veloz que faz Me tacou de novo o veneno Mata a bruxa lá, vai Mata a bruxa lá Eu segurei Ah não, você é um ninja Deixa que eu mate Tá, mata você, vai Ah, olha que mongoloide Ah, vai Vou matar a bruxa Pera aí Ah, ele fez a craft lá em cima Ele usou a launcher pra fazer a craft Ele tá no launcher Não, já saiu Tá Caralho E esses boost aí que você tá me dando É, o hack foi mal Boa Ele vai querer usar um launcher ali no final da ravina Não deixa Não deixa, então Não, se você parar de me dar hit, velho Você não me dá muito hit, cara Não sei Não sei Eu abruxo Matamo Eu batei Trouxa Você tem um dom de conseguir roubar tudo, cara Eu tenho um dom de ladrão, moleque E olha aqui Eu que moro no Rio de Janeiro Vou sair Não É time, é time É time, é time Doas espadas de iron Ajuda, 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 ajuda Zero, vinte Não Mano Calma Que? Vai pro fiche, vai pro fiche, vai pro fiche Ah, tu quer me foder, né, mano O cara é fiche, né Qual as cores do fiche? Fala aí Eu vou acreditar nesse cara, velho Eu vou acreditar muito nesse cara Não dá pra dar barra fiche Fala as cores do fiche É... 28, menos 78 Eu vou acreditar muito nesse cara Ele me deu um firem Ele vai ter que sair e me deu um firem Valeu Ele me deu um firem, mano Jaxter Se a gente não é, a gente é muito guiado, velho Puta merda Tá, tem dois caras com espada de iron atrás de mim Calma, calma Que eu tô numa ravinha Ah, eu tô no fiche com os caras Calma, só corre Chegou um firem aqui Hum, fodeu Tá com espada de iron, né Tô Denis... Ah, esse cara é youtuber, certeza Esse cara é youtuber Esse Denis Daz aqui é youtuber Nossa, com bem o fênix Vem, 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 rápido Tá Esse Denis é algum youtuber Dá a tela nele, dá a tela nele, rápido Ou você tá lutando Eu tô lutando com o cara, velho Ah, tá, tô vendo Batalha é épica Derrubei ele na ravinha Matei Não sei quem que era Foi mal Mas fazer o que? Eu não tenho magia craft, tá? Vamos fazer team A gente já tá em dois Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Aqui, ó Nossa, o cara tem... Olha atrás, a letra sem sopa Espada de iron encantada É O cara tem sharp Ah, vai ficar em mim então Doente mental Foca em mim que você morre Eita porra Pega esse aí que tá Foda, moleque Você quer, você quer bota? Pode mandar se quiser Calma, tem muito cara aqui Não, pega o feat que é mais fácil Eu vou tentar tirar os caras Nossa, tá todo mundo com coisa de iron Menos eu Eu tenho espada Não, menos eu Cara, tal, tal Serve tudo no feat Tá Basicamente Vem, vem, feat, vem, feat Vem pro meio Tenta pegar coisa que tá cagado pra caralho O flyer não tá me focando, véi Ele não vai deixar eu pegar o feat, o flyer não Sai, flyer não Tirei o flyer Vem, feat, vem, feat, vem, feat Eu tenho Eu tenho duas rodas de sopa Cara, eles tão me focando muito hard, véi Tirei, tirei, tirei Pega Bota Se queira, pega alguma coisa Bota aí de espada Boa, boa, boa Corre, corre, para Vem, vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá, Jaxter Meu Deus, Jaxter é louco Quer a craft? Quero Tenho nada Pega Pega aqui Fudeu Você tem bot? Tem Um pack Tá, bora Você tem um dima? Não Um dima Eu consigo lá pegar Eu tenho Eu tenho um Eu peguei repulsão na minha espada, véi Chegou um cara pelado, véi Foca aí, ele pega a sopa Tá, todo jeito Ah, o Fireman tá me focando com o Grappler É o dois Vamos focar esse Lion Game Lion 30cm Tô me focando aqui, seu feito Tô focando também, pô São dois Fireman focando Um Fireman eu sempre fudi, véi Calma Para, cara Que nego chato pra porra, véi Foca esse Silver aqui Tô tentando ajudar, caralho Me matando Olha o jeito que o cara tá tentando me ajudar Tô te matando também Já era Não vou time com esses caras Mesmo que ele esteja tentando me ajudar Foi mal, mas não dá, tipo Tô com uma espada pro top aí, né, beijão Ah, não, véi Vai tomar no cu Esse pânico daqui é doente Ele não vai falar nada de cabeça, cara Impressionante E aí, do Minecraft Cadê ele? Beijo Te ajudei? Dá pra matar Vai, Jack Poxa, ficou com uma pedra Mas tá forte Kit Stone Hum, se fodeu Dei fogo nele, dei fogo nele Quase que ele se trapa ainda Matei Olha lá, daqui ele tá Todo mundo balando Ele tá no fish Ah, é duplo Ah, não, não, não Tá Derrubei ele Pega Tem dois caras atrás Se for esse fênix Se for esse fênix, esse cara me foca até o talo, véi É o fênix Eles tão mais fortes Ó, ó, ó como já tá me focando já, arrombado Como é que eu tirei ele? Tirei fogo Morreu de queda Boa, boa, boa Pega os itens O cara roubou o meu aqui pra variar Faz mal Pega os itens, tá bom Só peguei de recraft Tô com um pack de recraft Esse cara aqui, mata esse cara aqui que foi outro aqui Ele tá de time com o cara Ah, tudo duplo, esses pôs Mas mata esse cara aqui Vai, 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 daninho Eu vou destrair esse cara aqui que te traz Tipo, por incrível que pareça, ele tá muito forte Ai, porra Ele é cangaro, véi Ah, o cara tomou milkman, véi O que que milkman faz? É se tu bebe leite e fica com regeneração Ah, cuidado, ele tá indo aí, ele tá indo aí Ele tá sem super, esse cara aí vai morrer, esse cara aí vai morrer Confia em mim Foca aí Tá, pega o outro, meu link já tá nele Não tem como, porque ele é cangaro Se tu dá um hit, tu perde o bagulho Calma, só tenta tankar, Jackson Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai, vai, eu peguei esse cara, peguei Vou ficar batalhando com ele pra, ficar dando o que eu dar nele Não Pode ir Não tem tendência, esse cara É, porque ele quer ajudar, na real Batei Boa, 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 boa Caralho, a gente é muita estrategia Calma Tô comando muito esse cara Cara, tem muito recraft aqui Vem, vem, pega tudo de trás Esse cara aqui tá correndo, esse cara tá correndo Não, velho, vai correr de cangato É o tio Madeira? Cadê suas cores? Passa as cores HyperX Corres Calma, calma, tô correndo atrás da HyperX Eu tô em menos duzentos, cento e oitenta Rápido Ele vai acabar matando Eu tô chegando É o Jatobá? É o Jatobá, tá indo? É, eu sou o Jatobá, eu sou o Jatobá Eu vi ele Não Não, ele correu Eu não acredito, velho Correu não, tá aí Cadê? Ah, viada Vai, Jaxer Caraca, gente, foi épica da porra Ah Vou, 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 vou Calma Não Cuidado, eu vou colocar fogo, não dá CP Calma Agora Não Filho da mãe Ai, dei fogo, dei fogo, dei fogo Mano, tô com Tô com um pouquinho Recrept Ele tentou jogar o bagulho pra desesperado já Já era Tá morto Filho da mãe, me jogou lava ainda Tampo lava dele aí Não, já perdeu a lava Tá lá pra ele agora Mano, eu quis salvar muito o jogo, velho Puta merda Perdeu não Perdeu sim Ele tinha Ele tem mais Eu vou te colocar lá Minha Tá, mas aquela lá ainda tá lá Ele vai ficar tentando pegar Me ajuda Tô praticamente sem sopa Calma, quando a gente der Quando ele fugir um pouco Eu te dou o drop Recrept Não, não precisa, não precisa Ele não tá nem focando em mim Ó, pera aqui, pera aqui Rápido, rápido Não, não, não precisa Não precisa Confira É que o meu inventário tá muito tralhado Ele se colocou lá Ou tu colocou lá Eu coloquei Eu coloquei Quebrou a minha isqueira Eu tenho mais recrept Relaxa Pronto Eu tô bem Ai porra Cadê você Eu tô sem boost Ah, não Eu tô sem boost Eu botei ele na lava Boa, boa, boa Eu tô sem isqueira já Eu devia ter pego dois isqueiros lá Nossa, como é ineficiente Parece que não deu muito certo no amigo Acabou a sopa Boa Ah, finalmente Cara, se eu te falar que eles não estão com Winifish também Um deles tá sozinho Esse Risagem Não Não sei quem fez Esse Risarinho Esse é só Matei Eu tô com uma hot de refil Tá pegando tanto recrept assim? Eu tô com Dois peitorais reservas Uma bota reserva Quatro dimas Três iron Lounge Lander Pio E picareta Faz tudo de recrept Mas o cara se matou What the fuck Vai, vai, vai Foca Mas foca Onde é que tá o cara? Eu tô apontando pra ele Tá apontando também No What the fuck Só tá o fraco agora Ah não Nossa, cara Esse Fênix é muito fácil de combar, mano É muito fácil de combar ele Vai, cara Só vai Foca muito ele Olha aqui Olha aqui Eu tô com calça de Dima Pega bloco aí pra arena Ou você fake Pra ele Vai Vai usar Blink na arena, cara Aqui, Jaxer Aqui, aqui Aí Tchau, Jaxer Vou dar win Tô alcançado Ele Eu taquei ele Ah, mano Que cara idiota Finalmente Jaxer Vamos ao PVP final Galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi muito bom Você tá com 9? Eu tô com 7 Caralho Muita kill Vamos ao PVP final agora E é isso Fique com o PVP final E... Falou Yeah It's dummy Where to Fucking broke right now, man Yeah Yeah My bottom dollar's been spent I got a lot of regrets On my deathbed stress Till I wobble on to the next step Left, step right Trying to keep my head on tight But the screws will lose There is no end in sight And if I said goodbye I would watch a heartbreak on the spot Stuck between a hard place and a ride My inspiration is exhausted I've lost it I'm running in place Stuck in the phase Hoping one of these days Something will change When it doesn't I'm the range Sick to my stomach It's strange Clutching my guts Because the pain Is too much to contain The blood in my veins Is cold My soul subjected to change The expression on my face Is bold But the rest is detained By the strains Of a hard knock life Nobody ever cares It works alright Cause no one's ever there I've tried to keep in touch But I'm unaware I got some selfish friends Me and luck A team and not Because I'm all by myself Okay No place to run And no place to hide No place that's mine No place that's fun And no place that's nice And no place that's right No place to be No place that's free And no place that's safe No place for me So no place indeed Now I'm running away And I ain't coming back I don't understand you people I try to relate But you're all the fake So it's time to escape I need a break Think you're cool fool Who the fuck you trying to play There's criticism I ain't trying to hate Well fuck you I don't need your expertise On how to tour the seven seas Rackin' season make records So just shut up and let it be I do my own thing Music is music So set it free I pick a beat And then I tell you What it says to me My feelings are my enemies You think I like expression and shit That's where the gift Is spit the pressure With a pen in my grip I better talk about some funny shit Fuckin' buzz Gettin' drunk Gettin' money Fuckin' bitches But that just isn't dummy shit Try to change my message I try to change directions But every night I'm stuck Fightin' with that same depression Fuck it I got some Buffet on the stereo Cause dummy is stuck with no No place to run And no place to hide No place that's mine No place that's fun And no place that's nice And no place that's right No place to be No place that's free And no place that's safe No place for me So no place indeed Now I'm runnin' away And I ain't comin' back The matter's very The look in the cold In January Got these skeletons In my closet I have to bury Along with the hatchet I carry to scare away The scavengers Don't push me Cause I'm close to the edge Of breaking the banister I'm leaving from the balcony The planner has it out for me I get it But I'm sick of people Doubtin' me Even more than that I'm sick of being afraid Of being myself Dwellin' in the deepest Laws of my mind I'm in need of help But I never take a hand out I'm different So I stand out Like a sore thug Got another man down Need a medic But they're off duty I'm just an actor In the wrong movie Think I should exit And let this song soothe me Move along groupies I got no time For skanky girls I keep tryin' to save the world But it's not improving Ah shit Who was I kidding I'm just a kid in a rat race Who happens to hate The way that we're livin' life No place to run And no place to hide No place that's mine No place that's fun And no place that's nice And no place that's right